Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu já terminei o meu trabalho por aqui. Ei, quando você volta pra casa? A Vitória está voltando pro país. A expectativa é grande. Não me deixou nem chegar na minha casa. Por que viemos aqui? Vitória, eu quero que você conheça o meu novo apartamento de solteira. Mas Vitória tem outro reencontro. Bom dia, Vitória. Surpreendente. Nesta quarta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.